7,000 Fior Confia, olha lá Olha lá, hein Toma Que outra! Ai, Jesus Podem cobrar, porra Bomber, bomber Vamos, vamos Vou pegar mais um, hein Vou pegar vagabundo, hein Vamos Não estou tentando clicar agora Vamos, vamos Ai, tomei Lala Tá que pariu Tá pariu Vai, moleque Um mais 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 Ele me arregaçou depois, ó Caralho, velho Ai, tomei um que a outra dele também, velho Na merda, mano Agora é Igor B1 Agora é Igor B1 Ah, vou te mostrar a estratégia, lembrou? Seguinte, você vai pelo tapete Ou pela caverna Você matou, eu matou um? É, isso Cada um faz o seu E agora, hein E agora, hein Cadê o Mato seu, hein? Cadê o Mato seu, hein? Ah, ele me viu, velho Não 1, 2, 3, 2, 1, jungle Deixa eu fazer O cara me viu, velho O cara me viu, velho Foi, ó Muito Ah, nós forcemos de novo, né Porque nós é... Agora eu vou mostrar Vou tentar de novo Vou tentar de novo Fecha as igrejas, hein? Fecha as igrejas, hein? Dois vezes que não pode A cor vai matar o T1, na A Então vamos planar em B O rede vai ficar brava Eu vou dar rede Pega ele, pega ele, pega ele Boa, é isso ai, shoot down Valor vingança porra Pode ir, pode ir que é seu Não tem kit, não tem kit, não tem kit, não tem kit Não tem kit, não tem kit, tá no nosso, tá no nosso, não tem kit Ae moleque Fiz merda no final, mas É, estriffou, pegou a informação, sabia que o cara não tava lá, né irmão E eu dei estriffado na esquerda É, isso aí mano, jogou bem, isso aí Vamos pro meio agora Sabe fazer Rambush? O que? Vai fazer Rambush? Faz pra sério pô Bora, bora, bora Tá fazer? Se o cara puxar meio É, cola aí pô, cola Cola no bloquinho, em cima do bloco Vou pular, você vai, tá? Fica em pé, fica em pé Isso aí, campeão Isso aqui, te play, te play Isso Temos umон嗎 Temos um programa, não há maisALK Temos um programa Vou pular... Não há mais... Um停, um페ta Um globo Temos um Ele tem uma conexão O que parece uma conexão? O que parece uma conexão? Não, a cat Um marco É umkeeping a Eu sou o Ct Associa Ct 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 Apenas uma alfa Apenas uma M4 Apenas uma M4 Apenas uma M3 Eu faço Eu faço Eu tenho I'm blowing smoke! Smoke! I'm blowing smoke! Widow Smoke! You can smoke, Ringo. Wrong smoke, wrong smoke, wrong smoke. Serious? Oh, serious, serious. CT? I'm not going to play a flashback. I'm going to play a flashback. Terrorist. Nice. I dropped you. Did he forest or no? Eu não acredito Não, eu estou saindo Não, eu estou saindo Não, não, eles estão saindo Não, não, eu estou saindo Eu não estou saindo Eu acho que esse é o cara que saiu Eu acho que esse é o cara que saiu Eu acho que Eles estão passando Um conector No meu lado Você pode me conectar? Não, você pode me conectar? Você pode me conectar? Não, eu estou saindo Você pode me conectar Você tem uma bomba, certo? Eles tem uma bomba Tem uma bomba, certo? Tem uma bomba Esmeralda, esmeralda Uh oh Ele vai ser junglo Quando? Last one? Deve ser ali Ele pode voar um... Connector Yeah Ai... ele não caiu O cara matou meio da smoke Ah... não acho que ele te matou da ligação mesmo, cantinho da esquerda Ou direita Eu ligo No local mesmo A gente matou caindo Ou não F.O.V.A F.O.V.A Someone dropped me out F.O.V.A F.O.V.A Cat Eu estou in a f.Q. Connector Não, não. Eu vou te matar. Você tem o flank, você tem o flank. Não, o jungle está clear. Eu posso ct, ok? Você está trippando, ct agora. E aí, você está fechando. Ok. Ok. Verlo. Caralho, igual de zera. Ah, não. E aí, acabou o round. O Shodown vai salvar a nós, mano. Tem um cara com 10, e ele não veio embaixo da liga. Só um pouquinho da cabeça do menino. Merda, esse cara estava com 10 mesmo. Deixar um WP aí. Deixar um WP aí. Deixar um WP aí. Ok. Ah, eu posso lançar um WP. Um WP, cara. Eu posso lançar um WP. Eu posso lançar. Ok Serves Oh f***, cross is not smashed Cross is not smashed, shadow dead One jungle, connector, connector, connector Connector, connector, open O que você está doido? Cuidado para o flanquear Cuidado para o spotter Jungle O que? Fiquei Ele está caído Eles estão caídas Eles estão caídas Eu encontro um outro Obrigado Ele está caído Os dois do céu e 1 baia do tribal eu vou, eu vou Eu vou botar o pitch Oh, CT, oh f*** He's got ult, sick CT está na segunda, e triple, e CT, e sim Ah, errou vai rolar tiro pra caralho Ah, que que é isso, minha gente? Que que é isso, filha da p*** Se eu tivesse matado esse cara mais rápido, dava pra ganhar, que merda Na segunda, dois mais rounds Que bom Estou te acompanhando Não pode pegar aqui There is more cat for you guys, deep cat, wait Ele está no top de vent There is smoke and flash, ok? Fletcher Go Go I got cat, that's it I hear that smug, sorry Fletcher, Fletcher Fletcher, Fletcher Fletcher, Fletcher Nevermind, sorry Jesus Christ, my face We're playing He zapped Still marker, still marker Yeah Got marker I mean Yeah Got that Grenade Grenade Holy shit They're gonna be there bro Terrorists win I can't No I can't No I can't I can't I was gonna... My Have a good one I can't I can't I can't Oh, ele está subindo O primeiro bairro, sim É o Cushé, é o Cushé A volta, volta É o Cushé Qualquer smoke para Starrs e jungle? Esse cara tem algum probleminha O que é o Cushé? O Cushé O Cushé Ele é um O Cushé O Cushé O Cushé Ah Eu vou fazer isso 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 Vamos, vamos, Viptony, Waze Vamos! Eu vou fazer isso Flashback Burn Tem jogado Jogo, close da mão Um brilho com eu Agora você quer boost É a brilho da Vem A bacana Fogo Ah, vamos A Jango, vamos Jango Ele está opendo, então eu acho que ele deve ir B Não, não, vamos A Vamos A Você pode ir para o resto, não tem problema Vamos A gente vai para o resto, não tem problema Rúshame, só rush Jango Estou escutando, ultimo Estou a 3 de um Vamos lá. Vamos apontar o nos vamos. Vamos passar de volta. Vamos. Vamos para eles. Amém. Amém. Vamos ao invas. Sí. Tem um decal Outro catch coach, um marco There's one low time ahead, deploying devon armor One ladder, getting an M4 Maybe Leg shot, leg shot That HP Back, top mid Top mid Yeah, connector, right side I dropped Move it, move it I'm throwing smoke Move it Move it Move it Move it That's my game Calm down Move it Move it Move it Move it I guess not There? One more, one more, last one, CC Nooo Move it 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 Será? Será que eu não vai ganhar um Pug hoje? Será? Vai rolar um Pugzinho? Vitória? Ok Aí ele revidou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só um Só um O que é o mercado, porra? O que é isso, gente? Que pistola que é esse, velho? Que que tá acontecendo, cara? Que que é isso, velho? Que 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 aconteceu, velho? Os caras dariam um boost de arela pra B2, pai Que que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que eles estão indo a destruir... Ai, fodeu Ai, fodeu Nossa, acabou que é outra Nossa, que é outra? Nossa, que é outra? O cara me deu a dor de iraia, mano Caralho, me matou rápido I will. Remember, this isn't the Kellen house anymore This is real life Grenade Flashback Wait, se me dos... It's me, just one a Do you know? One out of the house, one two rifle I want out of the house Será? Tô fudido Eu também tô Os caras vão voltar Os caras vão voltar Eles vão voltar Vai voltar B Back B Connector Que isso gente Não, como assim Não Ô Gil, você tá jogando onde? Janela? É, só esse áudio Joga, joga, joga quiete você De boa Será? Vai defusar você não dá tempo não, filhão Pô Valeu, Lafon Are we rushing in? Or are we doing So, keep me, do you like? Throwing smoke Throwing smoke Someone underpass Roger guard Laying down smoke Throwing flashbang Cuidado com o conector Um open chair Closed com o conector Não tenta aumentar a window Closed com o conector Under a window Top mid Closed com o conector Eles podem tentar aumentar a window de novo Cuidado com a window de novo Eu vou morrer por causa da janela Um dos VFs Um segundo Um B Eu estou escutando um 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 Tem 2 mais, 2 mais Eu vou atacar Eu posso botar Vou botar 1, 2 Obrigado Olha o Pug saindo da jaula monstro Aplausos Aplausos O que é que é que? O que é que? Clos de 1 e depois de 1 Ok 2 Heard ladder 1 in A Clos de jungle 1 O que está pecando em Clos City? Fugizinho? Acho que não hein mano Let's go push mid, push mid together 3 push mid, 1A, 1B 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 2B Passar 2B Soldado Soldado Outro Outro One on pal, one tier And two main One CT He's dinged with a USB I don't know I don't know I don't know I don't know I lost Can anyone look balcony? Top balcony and one A-RAM I can hold connector Please, back, hold balcony Top balcony One B-A-RAM One A-RAM One top balcony Let's enter the connection, play safe in LA What the hell I don't know They can try to boost window Right now I think he's B One in B right now, he was in B already One's in B Probably B They can try to push marker Be careful You can try to push marker, be careful Nooo The guy died B, man, alone Let's try to push me again I don't know I don't know I don't know I'm going in I don't know I don't know He's gonna try to push me again I don't know What the hell I don't know I don't know Vou jogar o Jeno. Você sabe? Você pode jogar com um A. Uma janela, um conector e três no A. Eu vou jogar B solo. Tente, vai. Vai, Kena. Tente não pegar a janela, por favor. Tente não pegar a janela. Olha a janela. Olha a janela, o Fruits. Boa. Colocando fogo. 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 Que isso, velho. Nossa senhora, velho. Olha o radar, tomei na lata. Beleza. Que isso, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. Caralho, eu não, mano. Eu nunca vi essa jogada, o cara acabou de me dar duas balas. Que que é isso? É o que, velho? Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? O cara me arrebentou, velho. O cara me arrebentou, velho. O cara me arrebentou, velho. Sem vaselina nenhuma. Que que é, galera, pode jogar A novamente, só não. Eu vou jogar A novamente. Nossa, que o cara pescou a ser dele no guarda mesmo Que isso, velho? Só empurra o teste comigo Não é possível Não é possível Fiz a mesma coisa Que isso, velho Muito bom, menino Aí perdemos o pug Peraí galera Não foi de somente Acertei, jovem Vem